Salve torcedor atleticano, bora vá comigo nas obras da Arena Remy RV. Pessoal, manhã deste sábado, dia 12 de março de 2022. Muitos avanços acontecendo aqui na parte da manhã, né? Estamos aqui mais uma vez, ó. Pessoal se prepara para o início das atividades. Manhã de sol, tempo limpo e promete muito calor. E essa hora da manhã já são 26 graus. Imagino o que vai fazer de calor aí durante o dia, lá no período da tarde, uma hora da tarde. Nessa hora eu já devo estar quietinho dentro de casa. Mas vamos entrando por aqui, que quanto mais cedo, mais tranquilo para a gente mostrar um pouco dos avanços na parte interna. O óleo só vai refletindo ali nas estruturas metálicas, mas tem muita evolução acontecendo na parte interior do estádio, nas arquibancadas inferiores. Vamos entrando por lá. E aí a gente acompanha o que evoluiu por aqui, ó. É difícil de entrar, mas vamos só ver aqui a posição da grua. Está bem pertinho aqui, então vou entrar mais pelo centro do gramado. Mesmo com as quatro gruas viradas para o lado de dentro, existe uma brecha, né? Se todas estivessem viradas, ó, elas não alcançam o centro do gramado. Mesmo com a cobertura, com todas as gruas viradas para cá, nós conseguimos acabar entrando, né? Depois, com o teto fechado, realmente complica um pouco mais, principalmente em relação à transmissão do sinal. Vamos ver como é que a gente vai fazer até lá. Não temos perspectiva de liberação, né? Então vamos trabalhando com o que tem. Entrando por aqui, ó, já fica mais fácil para a gente visualizar o que acontece aqui na parte de dentro. Dá para ficar aqui por esse cantinho. Está um pouco mais sossegado aqui esse canto, ó. Menos máquinas trabalhando por aqui. E aí a gente acompanha toda essa... A gente consegue acompanhar toda essa evolução nas arquibancadas inferiores. Desde o ponto aqui no prédio 8, do lado de cá. Essa casa dos gols já dá para ver como vai ficar a entrada por aqui, ó. Nesse cantinho, essa entrada mais larga e as arquibancadas colocadas aqui. Tem uma abertura nas arquibancadas bem aqui ao centro. Só confirmar aqui, ver se não tem nada do meu lado. Porque a partir de agora eu só fico com a visão aqui do drone, né? Não tem mais a visão periférica. Sei que ele está lá dentro. Mas onde ele está, tem que acompanhar aqui com a câmera e o próprio equipamento. No centro do gramado, exatamente na área onde vai dividir o campo ao meio, temos essa abertura ali. Ainda não dá para saber o que vai ser, né? Vamos chegando por ali porque as arquibancadas já... Também já tomaram forma na parte inferior aqui no cantinho dos prédios. 7 e 2, né? Já fechou ali no 7. A curva já está prontinha por lá. Está faltando alguns degraus ali, parece, né? E ali na frente, faltam os degraus do prédio 2. Estão muitos avanços acontecendo por aqui. Ficar de olho aqui nas gruas. Tem guindaste também erguido por aqui. E aos poucos, toda essa estrutura vai tomando forma. Tanto com as arquibancadas, quanto com a cobertura que está bem acima da cabeça da gente aqui, ó. O revestimento também começa a avançar para cima da cobertura, fazendo até uma certa sombra ali, ó. Vai facilitar um pouquinho a vida de quem trabalha aí no sol todo dia, né? O sol está ali, ó. Passando por dentro as estruturas metálicas e aí a gente consegue ver toda essa... Esse emaranhado de ferragens ali na parte da cobertura. Então, esse é o trabalho que a gente tem aqui acontecendo. Em algum... Deixa eu alinhar aqui de novo. Vou tentar pegar uma visão aqui para finalizar de onde seria a parte central do gramado. Um pouco mais para frente aqui, ó. Em um ponto debaixo de toda essa ferragem aqui, ó. A gente pode pegar por aquela abertura que tem lá na... Nas arquibancadas inferiores, naquele... Então, um pouco mais para frente. Está ali. Vou andar um pouquinho mais... Para a nossa direita também. Então, posso embarrar no guindaste aqui. Então, aqui mais ou menos, aqui, ó. Seria a linha central do gramado, ó. Beleza. Estou no centro da imagem certinha. Então, aqui dá para a gente fazer... Esse giro completo pelas arquibancadas, ó. Começando por aqui, ó. Vamos fazer o giro completo aqui, ó. Bem devagarzinho, mostrando o avanço... Nas arquibancadas inferiores. As superiores já foram concluídas, né? Ficam só aqueles vãos onde a gente tem as gruas. Que vai ser preenchido somente depois da retirada das próprias gruas por ali, ó. Então, dá para a gente fazer essa volta completa aqui, parada no mesmo lugar. Para a gente acompanhar o andamento na colocação das arquibancadas. Ainda tem muita coisa para se fazer, principalmente na parte de baixo. Nas arquibancadas inferiores. Girando aqui pelo outro lado. Chegamos aonde começaram, né? Nem todos os vãos vão ser preenchidos. Opa! Deu um erro aqui de... De sinal. Deu medo aqui. Deu uma mensagem de erro aqui. Vamos finalizar. Eu vou sair daqui de dentro, né? Porque se eu perco o sinal, ele vai subir. E se eu não olho para cima, eu não consigo ver. O que tem perto da gente, né? Então, fechamos aqui essa volta completa. Deixa eu ver onde estou agora. Para poder sair rapidinho aqui, já que eu recebi a mensagem de erro. Erro do sensor. Está ainda na tela, né? Vamos pousar aqui e dar um reset, talvez, porque eu estou ali longe. Com a intensidade do sinal. Então, esse aqui foi mais um dos vídeos de hoje. Se vocês gostaram, deixem um like, compartilhem e se inscrevam em nosso canal. É muito importante para a gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade, de atleticano para atleticano. Um grande abraço e até o próximo voo. Um grande abraço e até o próximo voo.